Música Criar espaços para o protagonismo e a participação social de milhares de jovens e com isso gerar benefícios para toda a comunidade? Isso se faz com tecnologia social. Tribos nas trilhas da cidadania. A sociedade de hoje apresenta uma gama de dificuldades a nível socioeconômicos e essas dificuldades acabam gerando muita ansiedade nas crianças e nos adolescentes porque eles veem as coisas acontecendo ao seu entorno, mas não sabem como colaborar para solucionar esses problemas. Solução A gente fez uma pesquisa nos anos de 2000 e 2003 para poder entender exatamente o que eles queriam. E tinha uma expressão que aparecia a todo momento que era queremos colocar a mão na massa. A tecnologia começa a ser desenvolvida e construída com esse conceito. O jovem colocando a mão na massa, colocando toda a sua energia da juventude para transformar uma realidade social. A primeira etapa é a gente ir até a escola, fazer a reunião de conscientização com a escola, com o grupo diretivo. A segunda etapa é a reunião desses jovens para formar a sua tribo. São parte do jovem. Nós temos três trilhas. A trilha do meio ambiente, da cultura e da educação pela paz. O jovem vai escolher em qual trilha vai querer trilhar, desenvolve o tema para poder então trabalhar uma situação da comunidade. E a partir da ação Tribos, ele consegue mudar toda uma realidade. Eles vão então até o site e inscrevem a escola, a tribo e a trilha. A partir da escola inscrita, nós vamos fazer um envio de materiais para essa escola. Fazemos uma capacitação com esses jovens, focando algumas dimensões. O que é ser voluntário? Como se dá o planejamento das ações voluntárias que eles vão praticar? Eles têm um representante, eles têm um aluno líder, o aluno vice-líder. E a referência desse jovem na tribo é o professor coordenador. O professor coordenador vai ser a referência e vai ser o mediador. Na verdade, tudo que vem, vem do jovem. É ele que cria. A gente só cria aquele clima para que ele crie, para que ele pense, para que ele discuta. E as coisas acontecem. Interação com a comunidade. Os jovens saem transformados. E isso aí vem da participação que ele exerce, junto com o grupo, junto com a escola e principalmente junto com a comunidade. Vai vendo que tu pode fazer a diferença. E a gente vai tentar melhorar aqui primeiro a escola, a comunidade, para a gente ir evoluindo, né? Porque não adianta a gente querer mudar lá em Brasília, enquanto a gente não consegue melhorar aqui na escola. A gente escreve a ação, a gente escreve o porquê, tudo o que a gente espera melhorar com ela. As escolas fazem um fórum municipal, que é um momento onde os jovens do mesmo município partilham as suas experiências. E depois fazem o fórum regional. Transformação Social. Hoje nós estamos falando aí de mais de 400 escolas públicas e privadas no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, seguramente, houve mais de 1.200 jovens capacitados com essa tecnologia no estado do Rio Grande do Sul. Um resultado muito significativo é de que adolescentes hoje estão definindo a sua profissão a partir da sua prática junto às tribos. O pai tem um diferencial, porque nós éramos conhecidos como aqueles que precisam da ajuda. Hoje, o nosso jovem é reconhecido pelo potencial que ele tem e não pela limitação. Reaplicação. A metodologia é muito fácil, né? Basta ter pessoas com espírito que queiram realmente mudar, transformar a realidade. Se fosse em todo o país, eu acho que iria fazer muita diferença. São várias escolas, que é uma atitude que pode mudar tudo, né? Várias, reunidas, vai fazer toda a diferença no Brasil. Comunicação Participativa Juvenil. Um novo olhar sobre o jovem da periferia. A gente começou a ver esses grupos e movimentos juvenis fazendo mil coisas e não tendo visibilidade nos meios de comunicação. Sendo retratados como violentos, apáticos, etc. Você acaba não criando espaço para você criar os seus aparatos com a comunicação e questionar esse espaço também. A IC é uma associação que trabalha no acesso público aos meios de comunicação. Ela articula uma rede de grupos e coletivos juvenis e não só juvenis. E aí a gente trabalha com os mais diversos grupos e movimentos populares com a ideia de promover esse direito. Mais do que utilizar, esses grupos participam da construção da nossa metodologia junto com a gente. As pessoas se organizam, se juntam mesmo e começam a fazer ações, começam a fazer suas próprias oficinas, começam a captar recursos. A gente passa por todas as formações de mídia e mídia. Eu voltei para a escola onde fui indicada e comecei a dar formação para outros jovens em processo de rádio. E hoje eles trabalham lá sozinhos, independentes. A gente trabalha com tudo, né? Então, todo mundo faz um pouquinho de tudo. A pessoa vai realizando o próprio vídeo, pensando na sua ideia e vai produzindo e aprendendo. Isso com qualquer mídia. É uma iniciativa que mobiliza cerca de 300 entidades e grupos ligados à juventude de BH, promovendo a solidariedade, a diversidade e a participação. A gente ocupa um espaço numa TV pública, né? E conseguiu, a partir dos anos, ir criando cada vez mais esse exercício de acesso público aos meios. O jovem ali, ele não é um objeto, ele é ator, né? Ele é protagonista. A gente não mostra uma verdade só, a gente lida com verdades, com realidades, com juventudes. A gente alimenta esse espaço da Rede Jovem. Esse programa é semanal de televisão com três tipos de atividades. Uma, são os resultados das oficinas, dos processos formativos que a gente realiza. Uma segunda forma de alimentar esse espaço é justamente o retorno dessas pessoas, o retorno deles com demandas. Outras demandas de produção. Existe uma terceira maneira de alimentar esse espaço, que é receber vídeos já prontos. Nessas ações, a gente já envolveu diretamente mais de 7 mil jovens, indiretamente mais de 12 mil e 500. São 400 grupos e movimentos que estão ocupando essa rede com a gente, nessa rede de comunicação comunitária juvenil. O trabalho, ele sempre é se dar em rede, assim. Por isso que, inclusive, a gente é forte, a gente consegue ser forte e conseguir estar nesses espaços. Eu comecei a questionar mais e comecei a propor mais na comunidade também, provocar mais. Só você consegue mudar a sua visão que você tem sobre a comunidade e das pessoas também, né? Então a gente também vai construindo com eles, não só um canal de visibilidade para essas ações que eles fazem, mas também os grupos, eles vão se fortalecendo institucionalmente. Eles estão construindo um site, um release, um institucional sobre eles mesmos e eles são atores nessa construção. Em nenhum momento a gente fala aqui de beneficiados, de atendidos, mas são parceiros com os quais a gente trabalha. Eles nos ajudam a pensar as nossas práticas, a nos avaliar, a reorientar nossas práticas, a reestruturar o nosso próprio fazer. Então a gente tenta sistematizar esses conhecimentos produzidos coletivamente de forma a fomentar a reaplicação. Uma coisa bem marcante foi a publicação de um livro, Mídias Comunitárias, Juventude e Cidadania. Foi um livro produzido pela IC e que sistematiza as ações que ocorrem, realizadas pela IC. Adolescentes protagonistas, aprendendo desde cedo a lutar pelos próprios direitos. Os direitos não são bem distribuídos na sociedade. Esses direitos estão mal distribuídos não apenas economicamente, mas de uma forma muito visível. São mal distribuídos a partir da questão da pobreza e riqueza e das políticas públicas que não são colocadas. A gente tem direito à educação, de qualidade, que a gente não tem. Tem direito à segurança, à saúde. Por que não envolver estes meninos e meninas adolescentes na busca pela conquista de um direito que está escrito, mas não é experimentado na própria vida? O nosso esforço foi para trabalhar com adolescentes em escolas públicas na formação, para que eles mesmos, os meninos e meninas, soubessem os mecanismos, canais para a conquista de seus direitos. Sempre de uma forma organizada, sempre agrupando, sempre motivando a identidade coletiva. Nas primeiras vezes a gente começou com dinâmica sobre direitos humanos, direitos da criança e adolescente, daí eu comecei a gostar do projeto. Muda a sua visão sobre política, economia, a gente aprende muito coisa com o projeto. Começa numa brincadeira, mas depois você vê o intuito da coisa. Nos foram introduzidas noções de direitos humanos e especificamente numa perspectiva correlacionada com o orçamento público. A gente acaba descobrindo onde os nossos direitos estão vetados e a maioria deles são vetados por falta de investimento do governo. E daí, com isso, a gente vai correndo atrás e vai descobrir onde está esse dinheiro e como ele chega e a gente descobre o orçamento. O projeto não acontece só nessa escola, ele acontece em várias escolas. A gente vai para a Ceilândia, para o Gama e a gente pensa, olha, aqui é outra realidade. Na verdade, lá no Ceil, a gente estava brigando por um auditório, eles aqui estão brigando pela reforma da escola toda. A gente viu que para a minha escola, o 7-4, tinha quase 2 milhões de reais para a reforma. E esse dinheiro não chegou. Aí a gente foi numa audiência pública e aí a gente conseguiu uma emenda, só que não só para a nossa escola, mas para todas as escolas do Distrito Federal. Eles não imaginavam que aquela brincadeira inicial na escola, de vamos falar de escola, de educação, fosse dar numa conquista tão grande, tão importante. Já passaram pelo processo sete escolas, bem mais de 300 alunos e alunas. E o resultado, além de participar de audiências públicas e na audiência conquistar alguma coisa efetivamente, eles têm sido incorporados nas lutas sociais. Quando o adolescente ou o adolescente sabe dos direitos, quando eles conhecem realmente os direitos, conhecem o orçamento, conhecem o ECA, nessa toda criança do adolescente, fica mais fácil para eles correrem atrás do que é lidado, do que deveria ser lidado. A gente já viajou bastante, os meninos foram para o Fórum Social Mundial, foram chamados para Minas, fizemos três oficinas em Minas. A gente agora está numa fase de monitoria, né? Nós que estamos desde o início, nós somos monitores, e a gente é convidado para ir levar o mesmo projeto que aconteceu na nossa escola para outras escolas, onde a gente vai dar oficinas sobre orçamento público interligando com direitos humanos. Nós temos dialogado com outros países que leram no nosso site, que a gente faz o trabalho em escola pública com adolescentes, e que vieram com interesse. Outro dia a gente recebeu uma articulação de quatro países da África, que ficou interessadíssimo de saber como é que se dá esse processo. Porque esse é um processo de formação que ele é muito fértil para a multiplicação. Os próprios meninos já começam a multiplicar na escola alguma coisa. Eu espero a minha rua asfaltada, eu espero ter opções de lazer, né? Não precisa ir para fora, porque se a gente tiver que se divertir, só se diverte fora, aqui não tem opção. Todas as crianças na escola, e a escola tem uma educação de qualidade para todos, né? Para que, quando eles crescerem, tenha mais chance de entrar numa faculdade, de ter um trabalho digno. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacionbancodobrasil.org.br 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 www.fundacionbancodobrasil.org.br